Olá, meus amigos! Bem-vindo ao canal Galo de Campina do Nordeste. Primeiro, Deus abençoe, meus amigos, a vida de cada um. Deus abençoe a família, Deus abençoe seus negócios, paz, sucesso, onde você colocar sua mão, prospere e tudo de bom aconteça com você, sua família e seus negócios. Galo de Campina viu outro e arrepiou a cabeça. Ele viu outro e de cara ele já arrepiou o topete dele, o topete vermelho levantou. O galo ficou arrepiado. O que é que está acontecendo com o meu galo? O galo estava bom, aí daqui a pouco ele viu outro galo, aí ele arrepiou a cabeça dele, ele ficou arrepiado. Olha, eu quero falar sobre isso, se está acontecendo com o seu galo de Campina, precisamos agir imediatamente. Antes de começarmos a falar, eu convido a você a se inscrever no canal, você que não está inscrito, deixa o teu joinha para nos ajudar. Se você não gostar do vídeo, deixa deslike, também não tem problema. Comenta neste vídeo, certo? Comenta neste vídeo, compartilha com um amigo, ativa o sininho em todos para o YouTube entregar o próximo vídeo e vamos embora. O galo de Campina estava bonzinho, aí ele viu outro, agora isso vale no mato, vale em casa, vale no lado de fora, vale no banho de sol, vale dentro de casa, vale na casa do companheiro, em qualquer lugar. O passarinho estava bem, daqui a pouco ele viu outro da mesma espécie, ele viu outro galo, aí ele ficou arrepiado, ele arrepiou o topete, só a cabeça. E agora, o galo de Campina, ele está frio ou o galo de Campina não está frio? Eu não vou nem falar está pronto, eu vou falar está frio ou não está frio? Meus amigos, existem duas formas, duas formas, escreve isso aí. Escreve na página seletiva da tua memória, para você nunca esquecer. Existem duas formas de observar o galo de Campina quando arrepia o topete, a cabeça vermelha, o vermelho, fica para cima arrepiado. Duas formas. Eu vou falar a forma aqui, quando o galo de Campina faz isso, nesta forma que eu vou falar, nesse contexto. Não significa que o galo esteja frio. É quando o galo se arrepia e fica triculando. Ela arrepiou a cabeça e fica triculando. Isso é normal, só que existe o anormal. Então, não sai desse vídeo, fica nesse vídeo até o final, que existe o anormal, quando o galo de Campina arrepia a cabeça vermelha, viu? Então, se você está com o galo de Campina e está fazendo isso, e na sequência dele arrepiar, ele faz algum barulho, eu vou falar para você com esse barulho agora, você tem que tomar as providências. Então, se o galo de Campina, ele enxerga outro, ele vê outro, ele se aproxima de outro, o outro se aproxima dele, ele levanta o topete dele, se ele, em seguida, açoita, se ele, em seguida, fica triculando, se ele, em seguida, bate ordem, se ele, em seguida, retine, principalmente quando vê uma fêmea, quando ele vê uma fêmea, ele retine com a cabeça arrepiada. Galo de Campina, não existe nenhum galo de Campina do planeta Terra que fique retinindo para uma fêmea sem ter a cabeça arrepiada. Vai ficar arrepiada, meu amigo, não tem jeito. Todos os galos de Campina do planeta Terra, quando retine para uma fêmea, ele arrepia a cabeça, ele está sentindo uma emoção. Ele está sentindo uma emoção, com certeza deve ser uma emoção prazerosa, deve ser uma emoção satisfatória, uma emoção gostosa que faz ele ter esse sentimento, essa sensação. Agora, quando o galo de Campina fica arrepiado, fica arrepiado, e na sequência, começa a chamar fino, começa a chamar mole, aí, meu amigo, segue meu conselho, pega tua gaiola, e vai pra casa, porque o galo de Campina está ficando frio. O galo de Campina está sem fibra. O galo de Campina não está fogoso. Olha que ele arrepia a cabeça do mesmo jeito. Afinal de contas, a emoção é gerada, e a transparência sai na cabeça. É como o ser humano, quando está com raiva, ele fica mostrando na face, que está com raiva. Olha, os lábios ficam vermelhos, ficam brancos, depende aí da emoção de cada cidadão. É você o passarinho, meu amigo. O passarinho, ele arrepiou a cabeça, certo? Quando viu o outro, e começou a chamar mole, fit, 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 fit. Ele ficou, presta atenção, ele começou a chamar mole, aí ele fica fofinho, e fica pulando de forma lenta. De forma lenta, pra lá e pra cá. De forma lenta. Ele fica sem querer ir na tela. Ele fica só nos puleiros, chamando fit, fit, e a cabeça arrepiada, o galo de campina está frio. Outro sinal que o galo de campina, ele demonstra, quando não está gostando da situação. Tu vai pôr a mão na gaiola, o galo de campina arrepia a cabeça pra você, e chama mole. Não é um bom sinal. Eu peço a você que vá com mais calma na gaiola. Observa, se o que está provocando isso, no galo de campina, ficando cabeça arrepiada, e chamando mole na sequência, é o pôr a mão na gaiola, pôr cima, ou pôr por baixo. Se você observar, que ele faz essas, essas frescuras, quando você põe a mão em cima da gaiola, pra pegar no ferrinho, então vai com a mão por baixo. Vai por mim, meu amigo. As coisas vão começar a melhorar, e a funcionar. vão começar a melhorar, e a funcionar. Galos de campina, é para ficar arrepiada a cabeça, de forma positiva. Quando vir uma fêmea, olha isso aqui. Quando o galo de campina vai dar uma trincada, passa o gavião, ele baixa as asas, e tchua, 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 ele dá a rasgada, e dá o açoito na sequência. Observa, asas baixas, cabeça arrepiada. Galo de campina vai cortejar a fêmea, baixa as asas, e açoita de forma mais acelerada, cabeça arrepiada. Galo de campina vai tricular para outra fêmea, dá troféu para uma fêmea, ponta das asas baixas, cabeça arrepiada. Mas está tudo normal, está normal, é a emoção que ele está sentindo, é de forma positiva, e está tudo ok. Certo? Donos que estralam o dedo para o galo de campina, ele vem tricular. Observe, ele vem com a cabeça arrepiada, mas vem de forma positiva, ele vem tranquilo, porque o galo de campina está bem, ele está fogoso, ele está pronto, ele está sossegado. Se ele fizer isso com chama mole, se ele fizer isso fofinho, pulando para lá e para cá, é um sinal negativo, e você precisa rever aí os manejos. Se é o passeio, você está levando o local, porque você está levando, não está dando certo. Se o galo de campina está frio, você está deixando o outro chegar próximo dele. Se o galo de campina está frio, você está relando, está encostando, está mostrando um ao outro. Não é hora ainda, o galo de campina vai chamar mole, vai chamar fit, 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 chamar mole, e não vai ficar fogoso. Certo? E não vai ficar fogoso. Isso não é bom, meu amigo. Eu espero ter ajudado você, não esquece de observar se o sininho está ativado. Observa se o sininho está ativado em todos. Ativa esse sininho, se inscreve, nos ajuda. 50 mil, graças a Deus. Depois o canal foi hackeado, o canal parece que acelerou mais ainda. Isso o mérito, primeiro Deus, depois são vocês, meus amigos. Valeu, forte abraço no coração. Deus abençoe a todos. Muita paz e saúde. ajudada a todos. Bora. Talvez. Red Dee-